Fala meu povo, fala minha pova, tudo bem com vocês? Estamos entrando ao vivo no dia 8 do 8 de 2022 pra falar dela, tcharam, da Unicamp. Hoje eu vou trazer aqui todos os detalhes. Você vai sair dessa live sem nenhuma dúvida sobre a Unicamp e sobre o vestibular da Unicamp. Vou trazer aqui os principais pontos. Vou trazer aí a regra. Gente, eu vou esmiuçar o edital pra vocês. Porque muitos alunos dominam o conteúdo, mas ficam moscando e não leem o edital. Não entende como é a dinâmica da prova da Unicamp. E isso vai te prejudicar. Porque lá na hora da prova, você nem entendendo como é o vestibular, como você vai adotar a melhor estratégia. Vai deixar uma questão de matemática, vai colocar mais energia numa questão de humanas. Você não sabe nem como que é a prova. Então é o momento, é o momento de você falar assim, poxa, vou prestar atenção, vou anotar tudo, tudo, tudo que o Geografia passar, porque é um vídeo mega blaster importante. A galera vai chegando, já vai deixando o dedão no like. Desce o dedão no like, o like da aprovação. Quem não deixa o dedão no like, sabe quem vem te pegar? Isso, o inimigo. O inimigo está sempre à espreita. E ele não quer que você passa na Universidade de Campinas. Então, ó, desce o dedão no like, que ajuda demais, ajuda demais. É um canal de educação, um canal focado nos vestibulares. Então, ó, merece o apoio de vocês. Pessoal, vai colocando aí no bate-papo de onde vocês são. Isso é muito legal para a gente entender até onde chega o canal do Gabarita Gel, difundindo a educação, desmistificando os vestibulares e colocando muito aluno na Universidade Pública. Então, já vai colocando aí suporte, suporte misterioso. Vai dar o apoio para vocês aí no bate-papo, tiver alguma dúvida do Gabarita Gel, a plataforma que mais aprova na Unicamp, na FUVEST, na UNESP, na Unicamp, na UEL. E aí vai, e aí vai, porque, ó, aprova tanta gente que a gente perde a contagem. Então, galera, vai deixando o dedão aí no like, vai colocando de onde vocês são, vai fazendo perguntas aí para o suporte misterioso, que ele vai estar te auxiliando se você, é claro, fizer a aposta certa e se tornar um gabaritador ou uma gabaritadora e chegar firme e forte nos vestibulares tradicionais. Lembro você que quem estuda para o Enem não estuda para a Unicamp e quem estuda para o Enem também não estuda para a FUVEST. Quem estuda para o Enem não estuda para a UNESP. Por quê? Porque trabalha os conteúdos específicos. A redação é totalmente diferente, tem as obras literárias, a dinâmica da prova é totalmente diferente. Vocês vão ver a Unicamp. Vocês vão ver a Unicamp, galera, como é diferente do Enem. Enem trabalha habilidades, competências, teoria de resposta ao item, trabalha matriz, não trabalha nenhum conteúdo específico. E os vestibulares tradicionais, cara, é outro mundo, é outra realidade. Eu sei que tem um monte de plataforma aí que fala, trabalhamos também os vestibulares. Aí vai corrigir redação, não corrige específica. Corrigir redação vestibulares. Como se todas as redações de vestibulares foram iguais. Mas não é. A redação da Unicamp, cara, é muito diferente. Muito, mas muito diferente mesmo, da própria redação da UNESP, da própria redação da FUVEST. Cada um tem a sua abordagem. Galera, ó, peço, peço o dedão. Já está tudo organizadinho aqui para a gente trabalhar a melhor aula com vocês. Ah, hoje eu falo da Unicamp, amanhã eu falo dela, dela, da maravilhosa FUVEST. Isso mesmo. A mesma coisa que eu falar aqui, amanhã eu vou falar da FUVEST para ingresso na Universidade de São Paulo. A queridinha de todo mundo. Todo mundo quer estudar na USP. E aí tem que passar na prova da FUVEST, concorrer lá às 11 mil vagas, né? Tanto nos vestibulares tradicionais quanto no SISU, dá 11 mil vagas. E aquela penca de concorrência, né? 110 mil pessoas, em média, prestam o vestibular da FUVEST para 8 mil vagas no vestibular tradicional. Concorridíssimo funil. O funil é doloroso. E a Unicamp também não é diferente, não. Concorridíssima, concorridíssima. E se você não se preparar da forma que a Unicamp pede, dificilmente você vai ser aprovado. Triste realidade, porque é um vestibular único. Porque é um vestibular que procura um aluno com determinado perfil. Eu vou falar bastante disso na noite de hoje. Galera, ó, última pedida do dedão, né? Like da aprovação, senão o inimigo vai agir e o inimigo não vai te aprovar nela, na Unicamp. Beleza? Beleza? Ó, ó, o Cramunhão, Cramunhão, né? O maluco lá da novela fala isso, né? Dá até medo, né? Só, ó, vamos parar de falar, vamos parar de falar de bobeira. Ó, galera, vamos começar a nossa live? Vamos começar? Eu vou bater três vezes a palma. Quando eu começar, não paro mais. E aí, ó, eu vou esnilçar a Universidade de Campinas pra você. O que eu quero é que você saia assim, ó, com mega energia. E aí você vai falar assim, poxa, Geografia, eu não ia prestar a Unicamp, mas agora eu vou. Cara, porque você me incentivou. Você me colocou ali, ó, energia e falou assim, ó, cara, que massa, vou prestar. Vou prestar. E a inscrição tá aberta. Não deixa passar, não. Então, inscrições abertas pra Unicamp. Vou bater três vezes aqui, depois fazer aquela ediçãozinha marota, ediçãozinha marota. E aí a gente começa no batidão da emoção, vai até o final, falando tudo dela da Universidade de Campinas. Beleza? Fala, meu povo, Geografia, Gabaritagel, aula que aprova, pra cima deles. A gente não fica moscando, não, a gente vai pra cima. Dos vestibulares mais concorridos do país, não é somente Enem, e sim aquele vestibular pesado. Que você escolheu prestar porque você quer estudar nas melhores universidades do país. Fazer os melhores cursos, sair daquele diploma pesado, diploma pesado, que você nem consegue carregar direito. Chegar lá num processo de treininho, o cara lê o teu currículo e falar, hum, Unicamp, parabéns. Já te colocar de um lado ali na hora da seleção. Te garanto que isso acontece. Primeiro ponto que eu vou conversar com vocês, motivos pra escolher a Unicamp. Motivos. Primeiro, você tá falando de uma universidade jovem, né, e uma universidade que já figura entre as melhores da América Latina. Que tem cursos que figuram entre os melhores do mundo. Com uma produção científica absurda. Com professores renomados. Renomados. E você quer estudar lá, porque lá vai te oferecer a melhor experiência de ensino, de pesquisa e de extensão no curso que você escolher. Fora, né, que a Unicamp tem laboratórios. Tanto na parte das engenharias, quanto na parte das biológicas. Né, das biológicas. É um dos carros-chefe aí da Unicamp, você vai ver que eu vou falar lá pra frente. Mas, Jean, e as humanas? As humanas também é muito forte. O curso de história da Unicamp é o curso mais concorrido do país. Só pra você ter uma ideia, lá na Unicamp acontece a Olimpíada de História. Uma das principais Olimpíadas do país. Que é organizada lá na Unicamp. Pelos professores da Unicamp. Então a galera que quer prestar história, quer estudar na Unicamp. Então, tanto humanas, quanto as biológicas, quanto as exatas, a Unicamp vai te dar um suporte, assim, sensacional. Eu nem vou ficar falando muito, né, dos predicados, dos adjetivos da instituição Unicamp. Eu vou focar numa análise mais fora da universidade. Fora da universidade. O que o externo vai me proporcionar? Porque a Unicamp vai te ofertar a iniciação científica. Óbvio, se você for atrás, se você procurar o professor, você vai conseguir uma bolsa. Pode ser uma bolsa FAPESP, uma bolsa CNPq. Tá difícil hoje? Sim. Mas, possivelmente, melhore nos próximos anos. Aleluia! Oxalá! Oxalá! Você vai participar de projeto de extensão? Vai, pra deixar teu currículo top. Você vai ter boas aulas? Vai. Então, cara, eu nem vou ficar discutindo isso. Mas e o externo? E a região de Campinas? E a cidade de Campinas? O que ela vai me oferecer? Primeiro ponto. A cidade de Campinas é um tecnopolo, onde você tem a junção universidade e indústria. A universidade vai ofertar o quê? Pesquisa e mão de obra qualificada. Já a indústria vai financiar essa pesquisa e vai o quê? Pegar essa mão de obra qualificada pra ela. Então, quer dizer o quê? Que, possivelmente, você fique ali na região de Campinas. Porque você tem ali várias empresas que vão absorver essa mão de obra. Então, principalmente focado aos cursos de tecnologia. Engenharias ligadas à área também da computação. Por quê? A região de Campinas é um tecnopolo voltado às novas tecnologias. Então, tecnologia da informação, telecomunicações, a parte também da bioquímica, da farmácia é muito forte também. Ó, que ponto importante pra gente analisar. Mas, principalmente, essa parte das novas tecnologias é muito forte. Você tem várias empresas, várias startups instaladas na região metropolitana de Campinas. A região metropolitana de Campinas é tão, cara, relevante, tão relevante, que ela tem ali no seu entorno as principais rodovias do estado de São Paulo e, então, são as principais rodovias do país. Você tem ali a Ianguera, ali próximo você tem a Washington Luiz, você tem a Bandeirantes, você tem a Dom Pedro, ali próximo você tem a Fernão Dias. Então, o modal rodoviário vai te oferecer o quê? Locomoção facilitada. E essa locomoção também é olhada pelas grandes empresas, por isso que elas estão instaladas ali. Fora que Campinas tem um grande aeroporto, que é o aeroporto de Viracopos. Então, também vai te oferecer o aeroviário. Então, a locomoção de Campinas para fora é excelente, tanto no momento que você vai estar na universidade, para ir para a sua casa, nas férias, ou até ir para congressos. Ali a locomoção é fácil. Então, é um ponto muito positivo em morar na região metropolitana de Campinas. Já te falei dois. Você vai ter ali empresas, que isso pode te garantir a empregabilidade, principalmente nas áreas ligadas às novas tecnologias. E a locomoção, por quê? Você tem várias rodovias importantíssimas que estão ali no entorno da cidade de Campinas. Além disso, você tem outras cidades que são muito próximas, que também vão te oferecer, cara, trabalho, e vai te oferecer também ensino. Você tem Sorocaba com a UFSCar. Então, se tiver um congresso em Sorocaba, você consegue fazer uma locomoção ali muito rápida. Você tem São José dos Campos com o ITA, com o INPI, com a própria UNESP em São José dos Campos, que é muito próximo a Campinas, uma locomoção também muito rápida. Você tem São Paulo ali do lado, uma hora e meia, duas horas, de carro uma hora. Você está ali na USP. Você também está nas particulares de excelência, PUC, Mackenzie, FGV, INSPER. Então, você consegue participar de congressos, simpósios, puxar uma disciplina na USP. Você sabia que pode fazer isso? Você pode cursar um semestre na USP. E como é fácil a locomoção, cara, aula de sexta-feira. Aula de sexta-feira, você pega um ônibus, vai assistir a aula e volta para Campinas. Então, a proximidade com esses grandes centros também é uma peça fundamental, é um motivo importantíssimo para você escolher estudar na Unicamp. Três motivos. Ó, presta atenção. Então, você tem as empresas, tem a locomoção facilitada e você tem cidades que também vão te ofertar trabalho e ensino. É sensacional essa região. Uma das regiões mais ricas do país. É uma região metropolitana. Tem mais, Campinas tem mais de um milhão de habitantes. Você pegar toda a região metropolitana que está conurbada, gente, quente, cara, tem mais de um milhão e meio de pessoas que vivem ali. Fora, você tem Piracicaba com a Exalc, estava quase esquecendo, Exalc, Exalc, tem vários eventos. Você tem a Unesp de Rio Claro, que também é muito forte. Você tem até Bauru, gente, até Bauru é perto. E até Ribeirão Preto é perto. Ribeirão Preto, duas horas e meia, você está em Ribeirão pela Anhanguera. Então ela é uma universidade geoestratégica, geoestratégica muito bem posicionada. E isso, cara, é um ganho gigantesco para o currículo de vocês. Vocês não têm ideia do que é participar de um congresso internacional numa outra universidade, conhecer pessoas, os encontros acadêmicos. Então, por exemplo, encontros dos biólogos, dos estudantes de biologia, encontro dos estudantes de geologia. Isso tem na universidade. E essa facilidade de locomoção e essa proximidade é um ganho absurdo. Você vai chegar ali, depois dos cinco anos, com uma penca de certificado, de apresentação de trabalho. Gente, São Carlos, a UFSCar também está perto. Está perto, está perto. Então, é um dos adjetivos, também proximidade, cara. É uma qualidade da Unicamp por estar ali na cidade de Campinas. Tá, Jean, mas você falou só de Campinas, Campinas, Campinas. Só tem Unicamp em Campinas? Não, não. Não tem somente Campinas. É claro que o campus lá de Barão Geraldo é o maior, é onde tem a maior quantidade de cursos. Não tem como, né? Mas olha aqui. Presta atenção, presta atenção. O campus de Barão Geraldo é o maior da Unicamp. Mas não é o único. Então, você tem campus também em outras cidades. Piracicaba, que é o curso de Odonto. Aí você tem Limeira, Paulínia. Além dos campos, com os cursos de pós-graduação, graduação. Ah, e a Unicamp, cara, tem. Isso aqui é top, cara. Top. Os colégios técnicos. Que é o Cotuca em Campinas e o Cotil em Limeira. Tem que fazer uma prova pra entrar. Gente do céu, pensa nos cursos top. Técnico. Muito bom. Tem um curso de saneamento, de saneamento no Cotil, que é excelente. Tá, então, às vezes, você quer fazer um curso de inserção mais rápida no mercado de trabalho, é uma opção excelente fazer um curso técnico. Beleza? Bora lá, bora lá, que não acabou, não. Tem muita informação legal no dia de hoje. Tá, Jean, você falou aí que a Unicamp não é só Barão Geraldo. Você tem outros campos. E tem muito curso na Unicamp. Tem muito curso. Mas você tem aqueles cursos que se destacam mais. É normal. Em toda e qualquer universidade, você tem um outro curso que tem um destaque. Vai ter ali professores mais engajados, que vai atrás de financiamentos externos, que aí faz um bom laboratório. São professores que produzem muito cientificamente, fazem muita pesquisa, coordenam um projeto de extensão e, com isso, os cursos ganham carimbo de excelência. E aí, tanto o Enad quanto outros rankings, como o ranking da Folha de São Paulo, tem vários rankings, vão fazer uma classificação e vão colocar, pô, esse curso é em destaque, esse outro curso é em destaque. E eu trouxe pra vocês, né, os principais cursos, aqueles que mais se destacam. Não que os outros não sejam bons, tá? Ai, o meu não tá aí, meu Deus. Ai, meu curso é ruim. Não, pessoal. Calma. Não é isso, Santo Cristo. O que eu tô trazendo aqui pra vocês é aqueles que mais se destacam. Tem uns que mais do que os outros, mas o seu também é bom. Você tá na Unicamp. Você já é diferenciado. Vem aqui, ó. Então, biologia, cara, biologia é monstro na Unicamp. Monstro, 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 monstro. Três vezes. Economia, curso clássico, clássico, né, o curso de economia. Antigaço. Computação, eu não falei pra vocês? Vocês estão onde? No Tecnopolo. Então, tem o quê? Financiamento. Ó, tive aluno, tive aluno já, que passou na USP e passou na Unicamp. Foi pra onde? Foi pra Unicamp. Aí você fala, nossa senhora, ele largou a USP, largou a USP, foi pra Unicamp, cara. Porque, olha aqui, é o terceiro. História que eu falei pra vocês. História é muito concorrido. Eu quero história, quer Unicamp. Ou quer o FOP, ou quer a USP, ou quer a FRJ. Mas o primeiro que a galera quer, gente, é esse cara aqui, tá? É o Unicamp. Curso de Química, muito forte. Curso de Odonto. Olha aqui. Nutrição, Medicina, Física. Olha as engenharias, galera. Engenharia Química, Engenharia Mecânica. É muito top Engenharia Mecânica lá, tá? Também tem um aluno lá. Engenharia Elétrica, Enfermagem e Educação Física. Esses são os 14 cursos que mais se destacam, que estão nas melhores posições. Ah, mas o meu curso não tá lá. Calma, relaxa, relaxa, tá? É bom também. Esses é aqueles que eu expliquei pra vocês por que eles se destacam. GEA não tem direito, não tem relações internacionais e não tem psicologia. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Pode ser que em algum momento da história apareça esses cursos na Unicamp? Pode ser. Mas, porém, entretanto, hoje não. Tá? Então, Direito, Relações Internacionais e Psicologia são cursos mega procurados. Você não encontra na Unicamp. Em compensação, você tem uma pancada de engenharias. Eu só trouxe aqui três, né? Que é as que mais se destacam. E tem o curso de Medicina, que é concorridíssimo. Beleza? Tá, Jean? Um ponto importante é o tripé, que aqui eu coloco mais um, que é o intercâmbio, tá? Mas isso aqui eu que coloco. Porque, na realidade, a universidade, ela é responsável pelo ensino, que é aquilo que você vai ter no dia a dia. A aula, prova, trabalho, aprender, fazer ali, trazer a prática e a teoria, beleza? Aí a pesquisa. A pesquisa, na Unicamp, você tá tranquilo. Em qualquer curso que você entrar, vai ter pesquisa. Então, o que que é pesquisa? Logo que você entrar na universidade, no segundo ano, geralmente, os professores começam a abrir vaga para iniciação científica. Ou você mesmo pode criar um projeto, mostrar pro professor, o professor aderir a esse teu projeto, e pedir uma bolsa, ou não, pra você desenvolver esse projeto de iniciação científica. O que que é isso? É o aprendizado científico na prática. Então, tudo aquilo que você aprende na teoria, você vai colocar na prática, sob o olhar de um orientador, que é o professor responsável. Você pode entrar num projeto maior, como eu falei pra vocês, ou fazer o seu próprio projeto. E aí você pode pedir uma bolsa pra FAPESP, CNPq, ou outras financiadoras. A própria Unicamp deve ter, ali deve não, tem também bolsas destinadas à iniciação científica, tá? Você vai ganhar um dinheirinho pra desenvolver esse trabalho. Legal, né? Dá pra você comprar um computador, tirar os xerox, gastar o dinheiro com o projeto, tá? É massa, massa, vale muito a pena. Todo mundo que entra na universidade pública tem que cair pra cima da pesquisa. E você que é gabarita gel, você que é gabarita gel, você já sabe disso. Então, aquele cara entra perdidão na faculdade, sabe o perdidão? Você já não, você fala, hum, tem iniciação científica, o Geografia falou. Então você já fica esperto. Aí você tem a extensão. Extensão, galera, são projetos. Projetos pra comunidade. Cara, a Unicamp tem uma penca de projetos. Projeto pra idoso, projeto pra criança. A questão também, odontologia, né? Com atendimento ao público. Isso lá em Piracicaba, que o curso de odonto é em Piracicaba. Você tem ali os projetos de engenharia. Cara, pra comunidade. Atendimento da comunidade. Você tem os cursinhos, os cursinhos, né? Pra preparar o aluno a entrar na Unicamp. Eu fui professor, eu aprendi a dar aula no cursinho da Unesp. Cursinho da Unesp! Lá em Rio Claro, tá? Então vale muito a pena participar dos projetos de extensão, que isso aqui também deixa teu currículo pesado, 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 pesado. Beleza? Tranquilo? Aí nós temos o intercâmbio, galera. Intercâmbio. O intercâmbio pode ser entre universidades do Brasil e pode ser também fora do país. Hoje você tem muito intercâmbio online. Você assiste as aulas online daqui do Brasil. Você pode assistir aula de universidade na Espanha, universidade nos Estados Unidos. Também tem essa possibilidade. Mas é claro, o mais legal é ir pra lá. Na graduação, um pouco mais difícil. Geralmente você consegue isso no doutorado, fazendo o doutorado de sanduíche, e alguns casos no mestrado, e alguns casos também na graduação. Lá no passado, nós tínhamos o Ciências Sem Fronteiras, que levava aluno da graduação pra fazer intercâmbio em Portugal, tudo pago, era outro mundo, outro Brasil. Hoje não existe mais o programa Ciências Sem Fronteiras. Uma pena, uma pena mesmo. Isso levou muitos estudantes brasileiros a ter contato com pesquisa de ponta no exterior. Depois trazia essas pesquisas pra cá, aplicavam aqui, e isso era um ganho enorme pro país. Hoje não tem mais, mas na graduação você pode conseguir. Tendo inglês, legal. Sabendo mandarim, também é legal. A China também abre portas. A Alemanha tem possibilidade também de intercâmbio, principalmente na parte das engenharias. O próprio Japão, tá? Então a minha dica principal pra você é o seguinte, entrou na universidade, tem isso da inglês. Mas eu já sei, continua, continua. Inglês vai ser a sua salvação dentro da universidade, né? Vai abrir portas se você tem fluência no inglês, tá? No mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, porque você vai gostar tanto da universidade, você vai ficar lá até o doutorado, te garanto. Beleza? Tranquilo? Tá? Mas, galera, você pode fazer intercâmbio também na Unesp. Você pode fazer intercâmbio na USP. Aquilo que eu falei pra vocês. Cursar seis meses, puxar uma disciplina, como aluno especial, tem essa possibilidade. O trio paulista tá cada vez mais próximo, tá? Cada vez mais próximo, conversando, né, a Unicamp, conversando com a USP, conversando com a Unesp. Cara, eu não sei não se... Isso aqui é futurologia. Se daqui a alguns anos não tem um vestibular único pra essas três universidades. Tão próximo que elas estão hoje, tá? Então, fique antenado nisso. Você tem como cursar disciplinas estudando na Unicamp, na USP ou na Unesp, e vice-versa também. Beleza? Fica antenado. Intercâmbio é show. Tá. Jean do céu. Meu coração palpitou. Eu quero estudar na Unicamp de qualquer jeito. Ah, eu vou me matar agora de estudar na reta final no gabarita gel. Porque eu sei que o gabarita gel é específico. Meu Deus. Tá. Calma. Você ficou com vontade, né? Vale a pena, hein? Vale a pena. Agora, eu vou te explicar como você tem que passar. O que você tem que fazer. Como que é essa prova? A prova da Unicamp é meio complicadinha. Em comparação com a FUVEST, com a Unesp. Fica tranquilo que eu vou explicar tudo, 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 tudo. Como é o ingresso pelo vestibular tradicional. Não estou falando no Enem. Vestibular tradicional. O vestibular da Unicamp, presta atenção aqui, ele tem duas fases. Duas fases. Primeira fase, tiro uma nota de corte, vou para a segunda. E em alguns casos, naqueles cursos que é necessário uma prova mais específica, você tem a prova de habilidades. Que no caso, você vai ter aqui em arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais, dança e música. Gente, presta atenção. A prova da Unicamp, ela é menor que a prova da FUVEST, e é menor que a prova da Unesp. Ela tem 72 questões objetivas sobre as áreas do conhecimento, do ensino médio. Mas calma, tem uma diferença. Presta atenção. Então vai cair língua portuguesa, literatura. Aqui em literatura, eu abro um parênteses e coloco obras literárias obrigatórias, fecho parênteses, matemática, história, geografia, filosofia, física, química, biologia e inglês. GEA não tem filosofia, GEA não tem sociologia. Calma. A filosofia vai estar aqui, junto com a história. A filosofia está junto com a história. E a sociologia vai estar junto com a geografia. Então, às vezes, você vai estar lá fazendo a prova de geografia, você vai, pô, mas, cara, tem uma carinha de sociologia isso. Você vai estar fazendo a prova de história, você vai falar, pô, mas isso é filosofia. Sim, sim. Está muito bem descrito no edital. Além disso, você tem as questões interdisciplinares, que a Unicamp está batendo muito, muito, muito na tecla. Questões interdisciplinares. A geografia, a biologia, são duas disciplinas que conversam muito bem com as outras. E, geralmente, são elas que vão debater a interdisciplinaridade dentro da prova da Unicamp. Uma coisa mudou, tá? Eu até coloquei aqui quatro horas, porque eu queria bater nisso. Aumentou para cinco horas para realizar a prova. Não é mais quatro horas, ganhou uma horinha a mais aí. Massa, né? Massa. 72 questões. Tá, GEA, mas como que é? Tem cinco alternativas? Quantas alternativas tem? Galera, é uma prova menos cansativa que a prova da FUVEST. Você tem quatro alternativas. Quatro alternativas. Então, se torna uma prova muito mais, assim, mais light. Não é aquela prova muito cansativa que vai te pegar pelo cansaço. Ela tem menos questões e vai ter somente quatro alternativas para se analisar. Um ponto importante aí, um ponto importante, que a Unicamp, ela quer, ela não procura um aluno técnico como a FUVEST, um aluno mais simplão como o da Unesp. Quando eu falo simplão, aquele aluno que tem uma boa base. Ela procura um aluno crítico. Ela procura um aluno que tenha uma visão ampla de mundo, que tenha empatia pelo próximo. Como ela faz isso? Trazendo questões que vão colocar a pulga atrás da orelha daquele aluno que tem uma visão de mundo mais restrita, mais conservadora. A Unicamp, que é um aluno muito mais progressista. Um aluno, é, é isso mesmo que a Unicamp quer. Ah, mas eu não sou assim. Então, cara, é difícil você aderir aquilo à proposta da Unicamp. A Unicamp, ela vai fazer essa visão mais ampla e mais crítica de mundo a partir de questões mais contextualizadas, mais interdisciplinares, onde o aluno tem que ter um conhecimento mais amplo. E a habilidade de relacionar esses conhecimentos, isso é importante. A habilidade de relacionar os conhecimentos. A Unicamp preza muito isso, tá? Pegar uma questão de história, fazendo uma relação com geografia e com atualidades. Pegar uma questão de geografia e fazer uma relação aí com as atualidades. Pensa. A Unicamp que é um aluno que, cara, que pensa diferente, pensa fora da caixinha. E isso reflete muito na redação. A Unicamp nem fala qual é o gênero que vai cobrar, se é dissertativo, se é narração, se é blog, se é o quê. Não fala. Você tem que ir preparado. Preparado. Mas preparado como, Jean? Preparado com conteúdo, com visão de mundo. Então, o cara que quer prestar Unicamp, ele tem que assistir jornal, ele tem que ver as aulas do Max de atualidades, ele tem que assistir as aulas de sociologia, de filosofia, as aulas de geopolítica. É um cara que tem que ficar o quê? Totalmente antenado com o mundo. Se ele ficar moscando, ele não passa. Se é aquele aluno que só reproduz, 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 cara, não vai. Não vai nem a pau na prova da Unicamp. É um aluno que tem uma visão mais crítica de mundo. Isso é importante. Tá. Outro ponto que os alunos têm muita dificuldade. Cara, mas que eu recibo de pergunta sobre isso. Cada questão vale um ponto. Cada questão vale um ponto. Uma questão de matemática vale um ponto, uma questão de geografia vale um ponto. Uma questão de história vale um ponto, uma questão de química vale um ponto. Cara, não é TRI, não há variação de nota, tudo, tudo é igual. Mas, há o quê? Há uma adequação, vou até falar disso daqui a pouco, uma padronização de nota. Mas, calma, vou falar daqui a pouco. Então, o primeiro ponto é esse, cada questão vale um ponto. E é uma prova muito carregada de língua portuguesa e matemática. Se você ver a segunda fase, cara, matemática e língua portuguesa está carregada. Então, você tem que despejar mais energia na língua portuguesa e na matemática para fazer a prova da Unicamp bem. Tanto na primeira quanto na segunda fase são as de destaque. Aquilo que eu falei para vocês, há uma padronização da nota. Gê, eu preciso saber como que é. Não, atribui, isso aqui você tem que saber, tá? Sem pirar. Atribui 500 pontos à média e 100 pontos ao desvio padrão. E aí vai ter uma nota na primeira fase. Gê, eu não preciso pirar, não, você tem que acertar a questão. Quanto mais você acertar, eu te garanto que a tua nota vai estar lá em cima. Então, não fica muito parado com desvio padrão, com média, não, tá? Isso aí eu coloquei só para vocês, quando vocês veem aquelas notas meio estranhas da Unicamp, é por conta disso. por conta dessa padronização. Outra dúvida dos alunos. E não é para ter mais essa dúvida. Não é para ter mais essa dúvida sobre a Unicamp. Jean, eu errei todas as questões de geografia da primeira fase. Eu estou eliminado? Jean, eu errei todas as questões de matemática da primeira fase. Eu estou eliminado? Não! Não! Você pode zerar a disciplina. Isso não vai impactar na sua nota. Aliás, impacta, mas não te elimina. Impacta, mas não te elimina. Fica tranquilo. Volta aqui, ó. São eliminados do processo somente os ausentes. Os ausentes e aqueles que obtiveram nota zero na prova. Então, o cara tirou zero, o cara errou todas. Todas estão eliminadas. Já estão eliminadas. poderão ser convocados para a segunda fase os candidatos que obtiverem 550 ou mais pontos na nota final da primeira fase. Lembrando que é feita aquela padronização. Tá. Jean, eu fiz 540. Tá eliminado? Tá eliminado? Então, de 550 pra frente, você pode ser convocado. Se você fez 550, você pode ser convocado? Pode, dependendo do curso. Talvez chame. Tá? É difícil? É, mas pode chamar. Beleza? Então, sempre 550 pontos pra ribar. A segunda fase também é ter... Ô, a galera tem uma dúvida porque entra matéria, sai matéria. É uma baguncinha, né? Vamos lá. A segunda fase é constituída de provas com questões dissertativas. Tá? Segunda fase da Unicamp, você tem que escrever, cara. Você vai ter que mostrar pro cara que você mancha. E ali, quem vai estar corrigindo é um professor da área. Então, você não vai ter ali um computador que vai fazer a leitura do gabarito. Não. Ele vai corrigir ponto a ponto a sua prova. Então, se você não tiver a organização, não tiver uma letra bonita, não mostrar pro cara que sabe, não vai dar certo. Você vai tomar um xizão vermelho. Você não vai ter a nota máxima ali que é necessária pra ser aprovado. Beleza? Então, volta aqui. Volta aqui. Distribuído em dois dias consecutivos. Então, a segunda fase, dois dias. Importante. Sobre as áreas do conhecimento desenvolvidas no ensino médio. Então, as mesmas disciplinas lá na primeira fase, você vai ter. Cada questão, presta atenção, cada questão da Unicamp, nós temos quatro pontos e dois itens. Cada item valendo dois pontos, totalizando quatro pontos. Isso é importante na hora de estar resolvendo. Acertei o item A, já tenho dois pontos. Está mais ou menos o item B, eu acho que eu tiro um ponto. Você vai ter três pontos na questão. É assim que é a Unicamp. Volta aqui. Então, cada questão vale quatro pontos, contendo dois itens, valendo dois pontos cada item. A redação, ela vale doze pontos. Então, a pontuação é importante. Então, se você está fazendo a redação no gabarito da Unicamp, você vai ver que a nota máxima sempre é doze. Então, você pode tirar seis, pode tirar oito. Aí, você fica desesperado. Ai, tirei oito. A nota máxima são os doze pontos. Então, vamos lá. No primeiro dia da segunda fase, que é fundamental, os candidatos fazem a prova de língua portuguesa e literatura. Aqui em literatura, você tem o quê? Os livros. Com oito questões. Então, aí, oito questões de língua portuguesa. E a prova de redação, composta por duas propostas de texto para que o candidato eleja e execute apenas uma proposta. Cara, o cara não lê o comando de questão, está lá, perdidão, e faz duas redações. Cara, está errado tudo, está eliminado. zerou a redação. Então, você vai escolher um e vai, elegeu aquilo que você mais quer e vai desenvolver o texto. Além disso, você tem uma prova interdisciplinar com duas questões em língua inglesa. Então, você vai ter questões interdisciplinar em língua inglesa. Massa, né? Geralmente, isso é uma questão de geografia, tá? De geografia. Essas provas são comuns para todos os candidatos. independente do curso, todo mundo faz essa prova, né? Então, ó, fé, fé e foco na língua portuguesa e matemática. Eu não falei para vocês, né, que é o carro-chefe, porque agora, no segundo dia, olha o tanto de questão aí que você vai ter de matemática. No segundo dia, uma parte da prova é comum para todos os candidatos. Então, uma parte é comum e a outra é diversificada de acordo com a área do conhecimento. Então, é assim, uma parte da prova tudo igual, igual o primeiro dia e esse segundo você vai ter uma prova de acordo com a sua área do conhecimento. Que áreas são essas, Jean? Biológicas e saúde, então, medicina, enfermagem, nutrição, ciências exatas e tecnológicas, engenharias da vida, matemática, aí vai, e ciências humanas e artes, história, geografia, aí vai, tá? As provas de matemática, então, você vai ter uma prova de matemática com seis questões. Olha como é importante. Então, tem oito aqui, né? De português e seis de matemática. É interdisciplinar. Duas questões interdisciplinares de ciências humanas e duas questões interdisciplinares de ciências da natureza. Isso é comum para todo mundo. Então, além das seis de matemática, você vai fazer duas questões de humanas, interdisciplinar, e duas de natureza interdisciplinar. Falei para vocês? Como ela seleciona esse aluno crítico, empático, ter uma visão ampla? Aqui. Aquele aluno que reproduz, patina, sabe o decoreba? Aquilo que o lugar baritagel você não tem. Não tem como decorar as nossas aulas. São aulas, cara, pensada nessa interdisciplinaridade aqui. Bora lá. Quem é aluno sabe? Quem é aluno já viu? Bora lá que não acabou não. Tá, de acordo com o curso escolhido, o candidato vai resolver a prova. Tá, isso aqui é importante. Importantíssimo. Tá, candidatos da área de ciências biológicas e saúde. Que prova você vai fazer? Prova de biologia e prova de química. Prova de biologia e prova de química. A galera das exatas, física e química. A galera das exatas, física e química. Gê, mas eu queria a matemática. Você já fez seis questões de matemática aí. Que a galera das humanas, das artes, vender minhas artes na praia. Ó, geografia e história. Englobando os conteúdos de filosofia e sociologia. Isso eu já falei pra vocês. Tá, tá dentro aqui da geografia, tá dentro da história. Na segunda fase, a galera tem cinco horas pra realizar a prova em cada dia. E aqui, a ausência ou obtenção de nota zero em qualquer uma das provas, elimina o candidato. A nota da segunda fase passa pela mesma padronização da primeira. Então, é feita aquela padronização, né, isso é aquela nota meio estranhona, mas fica tranquilo, tá, que é uma padronização. Você ir no bem, você vai mandar bem na prova. Ó, pontos importantes pra essa bendita prova da segunda fase. Ai, mas, eu não tô interessado na segunda fase, geografia. Tá, você não tá interessado na segunda fase, você não vai estudar no Unicamp. Não adianta ficar estudando só pra primeira. Você tem que estudar pra segunda. Tem o mapa da aprovação do gabaritagel da Unicamp, tá aqui na descrição, o mapa da primeira fase e o mapa da segunda fase, além do link. Ô, presta atenção, aproveita, aproveita. Ó, é importante que o candidato analise os textos, os enunciados, responda exatamente o que tá sendo solicitado. Também é preciso que o candidato interprete dados e fatos. Cara, a Unicamp adora trabalhar gráficos, tabelas, imagens, então você tem que ficar muito antenado com isso. elabore hipóteses e acima de tudo organize e expresse com clareza as suas ideias por meio de um texto coeso e coerente. Cara, isso é importante. Então não adianta fazer garrancho, colocar uma palavra aqui e outra aqui, responder em tópico, não, coesão e coerência, um texto limpo, organizado. Se você errou ali uma palavra, faça um parênteses, faça um risco no meio, escreva a palavra do lado, não risque, sabe aquela risca, cara, já corrigi cada prova, eu falo assim, meu Deus, tenta fazer uma letra mais legível possível pra ajudar o corretor. Ó, você tem que ser antenado com o país, com o mundo, pesquisar, se aprofundar com assuntos diversos, se isso é importante, tá, conseguir buscar, analisar, estabelecer relações, elaborar hipóteses acerca de dados, cara, e acreditar numa sociedade justa e igualitária. É isso que a Unicamp procura. E a prova vai, vai mostrar isso. Se você pensa numa sociedade justa e igualitária, você é aluno da Unicamp. se você é individualista, se você tá um pouco se ferrando pras pessoas que precisam de maior ajuda no país, cara, não é a universidade que vai se encaixar com o teu perfil. Então, pro cu, pense nisso, isso é importante, isso é importante, porque chega lá na universidade, aí você fala, nossa, não gostei, não é isso que eu queria, não é isso que eu penso de mundo. Ou, talvez você entre e, ó, uepa, dá uma virada na tua cabeça, você começa a pensar o mundo de forma diferente. G.A. do céu, agora tô empolgado, agora quero fazer Unicamp. Então, galera, é gabarita gel, vem ser gabarita gel, aula que aprova, aula que aprova é gabarita gel, tá? Então, ó, você vai tá ali com professores que são de São Paulo, professores que têm experiência na prova da Unicamp, que já aprovou trocentos alunos da Unicamp, tanto no presencial como no online. Nós trabalhamos a metodologia do presencial nas nossas aulas e no presencial é o que? Aula dada, aula estudada, fazer muitas questões, aulas focadas na banca, em cima daquilo que cai, porque o nosso objetivo é te aprová-lo. Eu não quero formar nenhum geógrafo, nenhum historiador, nada, eu quero te colocar na universidade pública. E você já viu tantos e tantos alunos que estudaram no gabarita gel corretamente, se dedicaram de fato que hoje estão nas melhores universidades do país. porque a gente aprova nas maiores universidades, nas mais concorridas. Então, lá, para a Unicamp, eu vou falar hoje, tá? Então, você tem o curso regular, o curso específico, então, obras literárias, geopolítica, atualidades, geografia de São Paulo, história de São Paulo, geografia em loco, a gente está visitando as regiões, tudo, tudo para te dar, cara, corpo, corpo para fazer uma ótima prova. correção de redação da Unicamp, curso de segunda fase, material em PDF de questões da Unicamp, o mapa da aprovação da Unicamp, primeira e segunda fase, as aulas de obras literárias, uma aula de resumo das obras literárias para você estudar na reta final. E a minha principal frase é que, estudar para o Enem não é estudar para a Unicamp, porque é outro mundo. Vocês viram aqui, que eu mostrei para vocês, é um outro universo, não tem nada a ver com o Enem, tá? Então, se você estuda para o Enem, ah, vou prestar a Unicamp, cara, está gastando dinheiro à toa. Beleza, tranquilo. Galera, desce o dedão no like, ajude o canal, coloque as suas dúvidas no chat, né? E me siga lá no Instagram, arroba prof.geangrafia, tá? Me manda a questão do direct, se tem alguma dúvida aqui, eu vou estar lá no Instagram, respondendo vocês, arroba prof.geangrafia. E, ó, aproveite e venha ser gabarita gel, nosso curso vai até a segunda fase, a gente não abandona ninguém, as outras plataformas, depois do Enem, já começa a vender para o outro ano, abandona os alunos, quem presta vestibular tradicional, tá enrolado, tá enrolado, menos a galera do gabarita gel. Beleza? Porque a gente caminha com você até o final, com responsabilidade. É só ver o conteúdo que a gente entrega aqui, gratuito. Imagina dentro da plataforma. Então, ó, a sua decisão pode valer a sua aprovação. Depois, lá na frente, você vai falar assim, nossa, poderia ter assinado, é tão barato, é menos de 20 reais por mês e eu não assinei. São as escolhas da vida. Beleza, galera? Ó, muitíssimo obrigado. Amanhã tem FUVEST, vou esmiuçar a FUVEST e a USP. Valeu, meu povo. Tchau, tchau. Tamo junto. Pronto. Fala, pessoal. Meu nome é Pedro. Eu tenho 19 anos. Eu fui aprovado no curso de História na Unesp de Assis. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os professores pelo nível de detalhamento contido em cada uma das aulas do gabarita gel. E em segundo, dizer que a utilização da plataforma foi essencial durante a minha trajetória de aprovação e eu não me veria aprovado na Unesp sem ter tido aula com todos os professores com quem eu tive contato. E também, por último, acho que mandar um abraço em especial ao professor Baglini que com certeza me incentivou, também me mostrou que o caminho de educação na história é algo muito bonito de ser trilhado. de educação na história Obrigado.